A Assembleia de Deus Ministério Madureira de Arapiraca completa no próximo sábado, dia 23, 31 anos de existência em Arapiraca. O pastor Isaías Pereira vai falar dessa programação que vai contar, inclusive, com a presença do presidente da Assembleia em Alagoas. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Senhor, neste próximo sábado, dia 23, a igreja está reunida oferecendo a Deus um culto em adoração a Deus pelos 31 anos que o Senhor tem nos concedido aqui nesta cidade. Foram muitos pastores que de por aqui passaram, mas nós estamos tendo a alegria de vivermos este momento em especial. Nós estaremos reunidos, tendo a presença do nosso pastor-presidente, pastor Benedito Teixeira Martins, não apenas presidente do Ministério, mas também da nossa convenção a Conemar de Aé. A partir das 18h30, nós estaremos reunidos oferecendo a Deus este culto em adoração e em agradecimento a Deus, juntamente com todas as nossas congregações, todos os nossos irmãos e uma comitiva de pastores que estarão vindo de Maceió junto com o nosso presidente. O evento acontecerá no bairro Brasília? Isso, no bairro Brasília, na rua Cícero Torres, em frente à Praça do Cacarola, conhecida como Praça do Cacarola. Fica ali por trás da rodoviária desta cidade. O evento terá participação de grupos de louvores, convidados, inclusive até da própria sede aqui de Arabirá. Isso, certamente. A nossa banda ágape vai estar lá adorando a Deus, os nossos departamentos, todas as nossas congregações, juntamente com a sede de jovens, senhoras. Haverá uma apresentação, uma peça feita pelas irmãs. Vai ter um cantor que vai vir, o cantor Rafael, vindo de Maceió e vai ser uma benção. E, ministrando a palavra de Deus naquela noite, vai estar o nosso pastor-presidente, o pastor Benedito Teixeira Martins.